Estamos no quadro mais delicioso do programa, Cozinhando com Você. E cada reality que acontece, pessoas incríveis aparecem na minha caminhada. E eu fico muito feliz de poder estar proporcionando coisas boas para vocês que são muito especiais. E hoje eu trouxe um participante de um reality, meu de umas edições. Ele vai conversar comigo tudo aqui e vai falar um pouquinho de novidades que vêm por aí. Juan, meu amigo, que prazer. Muito obrigado. Que prazer te rever, né? Rever. Estava demorando, né? Estava demorando. Juan, fala pra mim uma coisa. Vamos mexer na memória. Você lembra dos pratos que você preparou do reality? Então, o que acontece? Eu só preparei um. Porque eu fui o primeiro eliminado. Qual foi? Você foi receita de família? Sim, foi receita de família. Eu fiz um arroz vermelho de ervas com filé de porco. Quem foi que estava com você no disputo? Foi o vencedor. Foi o Aldo? Foi o Aldo. Foi o Aldo. Estava com você. Mas, pra minha defesa, ele me ganhou por poucos pontos. Poucos, né? Foi muito pouco. Quanto bom falar isso pra vocês. Vamos lembrar de mais uma coisa. Durante a temporada do programa, você contou sua história, sua trajetória. Design pra virar cozinheiro, é isso mesmo? Exatamente. Design de interiores pra cozinheiro. Como isso, cara? É o amor mesmo que fala mais alto? É o amor. O que acontece? Como eu já estava trabalhando na área de design, fazia algumas coisas, eu queria ter uma válvula de escape. Gostava de cozinhar, cozinhava em casa, tranquilamente. E aí resolvi, vou aprender mais. Vou entrar no curso. Por que não? Entrei no curso. Aí entro com o curso, eu estou no curso, abriu a mente. E o reality? O que foi da sua vida pra você? O reality foi a certeza de que eu estava no caminho que eu tinha que seguir, não tinha outro. Pois é. Foi ali que eu vi, é, é isso, não posso. Cara, e o negócio, o meu motivo maior de estar aqui hoje, além de rever o Anker, eu adoro, cara, cozinha pra caramba. Você tá partindo, né, amigo? Vou, vou embora em janeiro. Me conta, me conta. Então, fazendo o curso, surgiu a oportunidade, fui convidado, né, pelo curso, a fazer um estágio na França. Uau, vai virar europeu? Vai virar europeu. Desculpa aí. Não, mas então, surgiu essa oportunidade, entrei no processo seletivo deles, mostrei currículo. Qual foi a empresa? A empresa, ela é francesa, é Elzia. Como é que te achou? Eu tenho convênio com o IGA, onde eu fazia curso, eles têm um convênio, eles sempre, é no país inteiro, todo lugar que tem o IGA, todos os IGAs do país, eles sempre indicam alguém. Mas tiveram um olho clínico pra você. Será? Tenho certeza, tenho certeza. Espero que sim. Você tá fazendo uma rifa? Tô, tô fazendo uma rifa. Porque é uma grana alta. É, então, eu comecei... Porque é euro, né? É euro, não, tem euro e dólar, o negócio é pesadíssimo. Nossa! O processo começou em fevereiro. E a gente veio entregando currículo, portfólio, passa aqui, passa ali, uma hora vai sair. A moça que tava conversando comigo, estava grávida, ela teve bebê e falou assim, Juan, fica tranquilo. A partir de janeiro, eu entro em contato com você, que é quando eu volto da licença maternidade, e a gente vê uma data pra você vir fazer o estágio. A gente vê algum lugar, você vem tranquilamente. Falei, ótimo, tô com tempo. Tô vindo de fevereiro a janeiro, um ano aí, tô com tempo, vou chegar lá. O ano voou. O ano voou. Juntei um dinheirinho, né? Mas não era aquele negócio. Ah, mais pra frente, eu vou fazer coisa no Natal, vou vender, dá pra juntar um dinheiro legal perto. Do nada, na véspera do meu aniversário, eu faço aniversário 22 de outubro. Dia 21, eu recebo um e-mail. Oi, aí eu esqueci o nome da menina. Oi, eu sou fulana, estou substituindo a pessoa que está em licença maternidade. Surgiu uma oportunidade pra você? Você aceita? A França. Da França. Tá aqui o contato e as informações do estágio. Quando eu fui olhar as informações do estágio, em um restaurante, quatro estrelas. Nossa, que responsa. O restaurante, o chefe do restaurante tem estrela Michelin, desde 2014. Meu Jesus, renomadíssimo. Renomadíssimo. O homem já apresentou Masterchef na França, já apresentou programas de culinária na França. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu não tenho capacidade não, moça. Tem sim, tem sim, você não foi escolhido a todo. É, eu falei, não faz isso comigo não. Eu falei, ok, aceito. Ela, então tá, então a gente vai mandar seu currículo diretamente pra ele. E a gente vê o que que acontece. Eu falei, tudo bem. Ah, gente, o homem, estrela Michelin, não vai prestar atenção. Não vai olhar pra minha cara não. Pô, fica tranquilo. Uma semana depois, aí vem ela. Olha, Juan, você foi aprovado. A data pra você estar aqui é 1º de janeiro. Uau, vai passar virada dentro do avião. Não, é, vamos dar entrada aqui em tudo. Você tem que ver o visto. Eu falei, meu Deus, moça, calma assim, calma assim. Não, 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 ainda não. Devagar, devagar. Eu nem assimilei que eu tava no processo. Eu já tenho que estar em janeiro. Não posso, moça. Ela, não, vamos marcar. Falei, ok, vamos marcar. Fomos pro consulado. Consulado só tem data, porque eu preciso de visto pra trabalhar. Só tem data 15 de dezembro. Você vai ficar quanto tempo lá? 6 meses. A princípio, 6 meses. No contrato ainda tá isso. A princípio, 6 meses. Acho que você não volta não, cara. Ah, não sei. Eu não vou reclamar não. Vou estar ganhando em euro. Eu nem acho. E eu fosse assim, eu me reclamaria não. Aí o que acontece? Só tem 15 de janeiro. A gente precisa de um mês. 15 de dezembro. A gente só precisa de um mês pra eles liberarem o seu visto. Falei, tudo bem. Então, como é que a gente faz se eu tenho que estar 1º de janeiro? Vamos mudar a data. 15 de janeiro você tem que estar lá. Falei, ok. Mudou muita coisa, né? Ganhei 15 dias. É praticamente 15 dias e passa assim, ó. Ganhei 15 dias. Aí tá. Falei, tá, vou ver a passagem. A passagem que eu estava contando lá, que seria 4 mil reais, que já é um valor alto. Só a ida. Tá 8. Agora tá 8. Tá oscilando muito. O voo tá oscilando muito. Tá alto, né? Tava mais caro no 1º de janeiro, por causa de Réveillon. Deu uma baixada, porque é 15, mas ainda 8 mil. É muito dinheiro. É grana, bicho. É, ainda tem. 370 dólares do seguro de saúde, que eu só posso ir pra lá com o seguro de saúde já pago pelo período inteiro. É em dólar. Tem a taxa do visto, que são 100 euros. Acho que são 100 euros. 100 euros. 600 e poucos reais. Sim. E eu ainda tenho que levar dinheiro, porque eu não posso. Pra lá com a mão abanando. Eu tenho que ver roupa, porque eu vou chegar no inverno. É verdade. Ápice do inverno. É na Europa. É tenso, hein? E a cidade que é o restaurante é no sul da França, em Toulouse. A temperatura máxima lá, no período de inverno, é 3 graus. O que que é isso? Você vai sair do calor da zorra e vai pegar nevasca. Sim. A gente tá feliz? Muito. Nossa. É aquele negócio. Não existe outra oportunidade como essa. O que eu falo, sei lá, passa duas vezes, não. Não tem como. Eu me desesperei. Fiquei nervo. Minha mãe, coitada. Desesperado. Mãe não vai dar. Como é o nome da sua mãe? Nélia. Nélia, você tem um filho de ouro e vai te dar muito orgulho, tá? Se Deus quiser. Chorei, reclamei. Mãe, não vai dar. Não vou aceitar. Não posso, não posso. Ela, como? Pelo amor de Deus. Se a oportunidade veio, é porque era pra vir. Aceita. Vai dar. Nós vamos dar um jeito. Você vai chegar lá. E aí foi a ideia da rifa. E como é que faz pro pessoal participar? Então, a rifa no meu Instagram. Qual é a filha que a Juliana colocou na tela agora? É rugo. Arroba. R-U-U-G-O. Rugo. Tem lá no perfil. Tem o linkzinho. E tem uma postagem também. Eu também todo dia tô postando. Não é difícil de achar. Os meus parceiros estão postando também, porque graças a Deus, meus amigos, na mesma hora que eu falei, gente, preciso, eles nem me perguntaram do pra quê. Não, mas amigo, amigo, amigo que é amigo, bicho, conta, você pode fechar os olhos que vai. Foi. E aí os prêmios são maravilhosos, gente, de verdade. Até eu tô querendo alguns. É, né? Tem cesta de pão. Tem ceia de Natal completa. Uau. Tem tatuagem. Eu vou entrar. Vale a pena. Eu vou entrar. Vale muito a pena. Tem corte de pão. Se eu ganhar, vou falar que é marmelada. Menino, para que até minha mãe já comprou. Eu tô com medo dela ganhar. Imagina minha mãe ganhando uma ceia de Natal. Como é que eu explico? Não tem como. Não posso. O que você tem pra falar pras pessoas que vão participar do novo reality? Gente, se vocês gostam, participem. Vocês vão ter uma visão completamente diferente. Os jurados são maravilhosos. São maravilhosos. Tanto os técnicos como os... Esqueci a palavra. Não tem problema, não. Os técnicos e os sazonais. É. Convidados, isso. Obrigado, produção. Obrigado. Tanto os jurados técnicos quanto os convidados são maravilhosos. Rômulo e a Kelly são maravilhosos. Ainda hoje, eu mando mensagem pra eles pedindo coisa. Deixa eu falar isso. Chegou um ponto que eu queria falar. Você assimilou tudo que... Você pegou sua ficha, tá? Todos os comentários que eles fazem pra pontos que você pode melhorar. Você assimilou e tudo isso. Colocou em prática. Coloquei. Principalmente com o Rômulo. O Rômulo era meu professor. Então eu falei assim, gente, eu vou chegar lá. Vai ser tranquilo. O Rômulo me conhece. Vai ser jurado. Coitado de mim. É que ele foi mais crítico ainda. Porque ele falou, você é meu aluno. Ele escreveu um mapa pra você. Ele escreveu sempre. Ele é maravilhoso. O Rômulo, não tenho do que reclamar de Rômulo. Minhas provas com ele eram a mesma coisa. Ele escrevia minuciosamente o que eu tinha que melhorar. E não tinha como você fingir que não leu. É o que ele faz com todos os participantes. Todo mundo. É todo mundo. Ele é completamente imparcial. Muito bom você falar isso. Ele é completamente imparcial. Tem alunos dele que vão participar desse novo agora. Mas ele falou assim, ó. Esquece o seu professor na sala de aula. Sim. Não adianta. Eu na aula falei, ô professor, me ajuda. O que eu posso fazer ele, Juan? É sua família. Eu vou falar o quê? Eu posso fazer o quê? Ah, Rômulo, vou fazer isso. Olha, Juan, talvez isso não seja legal. Mas é o máximo que ele faz. É o máximo. Porque é professor, professor. Ele jurado, ele jurado. São pessoas completamente diferentes. Não é. Eu acho que você, eu acho que o que Kelly e ele colocaram pra você, você assimilou e pôs em prática. Mas muita gente não presta atenção no que o jurado técnico faz. Não tem condição. Tem que prestar atenção. Tem que ouvir. Tem que ler. A emoção na hora, a gente fica assim. Tá, o que que tá acontecendo? Perdi, ganhei, não sei. Mas é importante você ler. O tempo dá medo. Muito. Aquele negocinho, aquele tabletzinho que fica ali, na sua frente, com números. Nossa, a pior coisa que tem, porque você fala, gente, o tempo tá passando, o negócio não tá chegando no que eu quero. Não, e todo mundo fala que quando tá em casa fazendo, o tempo é outro. Sim. Nossa. Ah, vou botar aqui o cronômetro do meu celular. Ah, sobrou tempo. Lá não sobra tempo. Eu não sei o que acontece. O tempo voa de fato. De fato. Você vai fazer o que hoje, gente? Já pensando na França? Não, hoje ainda não é pensando na França. Eu trouxe uma coisinha mais tranquila. Hoje a gente vai fazer um bolinho de banana vegano. Vegano? Vegano. Uau, ou seja, sem lactose. Sem lactose, sem ovo, nada. Maravilhoso. Maravilha, maravilha. Vamos falar o que que leva? Vamos. Aqui a gente tem óleo vegetal. Quanto tem de óleo aqui? 120 de óleo vegetal. Fala a quantidade que o pessoal de casa gosta de saber. Deixa eu ler aqui, não é mais fácil. Pronto. Temos 120 de óleo vegetal. Aqui a gente tem um mix de... São 5 gramas de cada. Cravo da Índia, fermento, noz moscada, canela, bicarbonato e uma pitadinha de sal. Tá tudo já misturadinho aqui. Uau, olha o pessoal ali. Preciso olhar, ó. Aqui a gente tem farinha de aveia. São 60 gramas de farinha de aveia. Ok. Aqui nós temos farinha de trigo integral. São 140 gramas. Ok. Aqui é trigo comum. São 60 gramas também. Isso. Ali temos açúcar mascavo. São 160 gramas de açúcar mascavo. Ok. E ali, leite vegetal. Existem vários tipos de leite vegetal. Tem o leite de amêndoa, tem o leite de amendoim, tem o leite tradicional e... Tem o de soja e pode ser usado qualquer um. Eu vou usar o de amêndoas. Como eu gosto. Eu prefiro também, ele tem um gostinho melhor pra mim. Mas eu também concordo com você. E a estrela, né? E a estrela, gente, não pode faltar. A banana. Qual banana você usou? Eu tô usando banana prata. Banana prata. Sim. Ó, Ju, você vai acelerar aí, o Juan vai acelerar aqui e você deixa o Instagram do Juan aí na tela pra todo mundo ajudar a realizar o sonho desse cara aqui que eu tenho muito orgulho dele fazer parte do meu time. Tá, Ju, é? Então, você de casa, vamos ajudar as pessoas a realizarem sonhos. Não é isso aí, Juan? Com certeza, gente. Muito obrigado. Conta comigo sempre. Obrigado. Tá, Ju, é? Vou querer que você volte da França pra gravar comigo. Você vai fazer um prato lá e vai fazer pra gente. Sim, bora. Vamos fazer. Fechou, então. Fabinho, anda ver aqui nas imagens. Vamos. Fechou, então. Juan, qual o ponto da massa? Mostra ali pra Fabinho. Então, ela tá aqui, ó. Depois de tudo misturadinho, com muito carinho, banana amassada, colocada junto aqui. A banana também ajuda a dar liga, né? Sim, é maravilhosa. Tá falando aqui que o cheiro que tem esse bolo, que ele falou que não é de comer bolo, tá? A mãe dele já contou tudo pra mim aqui, tá, Ju? Que ele não é de comer bolo, que ele não é de nada, mas esse aqui, se Fabinho, o cheiro desse é diferente. Nossa, é incrível. A canela, o cheiro da canela subindo no forno é maravilhoso. Noz, moscada, canela e cravo, bicho. Tem condição. Tem. Então, é muito importante você falar, vegano, correto? Correto. Se chegar aqui na hora de juntar e tacar uma margarina, uma manteiga... Então, deixou de ser vegano, gente. Desculpa, mas perdeu. Ou unta com óleo vegetal, ou então desmoldante, tá? Que é mais profissional. Spray, exatamente. Muito bom. Não tem gosto, não tem nada, então faz o trabalho que ele tem que fazer mesmo. Sim, é ótimo. Quanto tempo de forno, mano? Eu deixo geralmente no forno de 20 a 30 minutos, mas é no máximo 20 real, porque é um bolo que ele acaba sendo rápido pra fazer. Exato. Ele, não sei o que explicar. A receita, quando eu aprendi, 30 minutos. Com 20, ele já tá ali, você já começa a olhar. Ele já tá pegando, mudando a forma. Exatamente. Ele é muito rápido. Bora, então. Vamos ver. Ele mandando ver aí, a gente vai provar daqui a pouco. Um cafezinho prontinho, feitinho na hora. Juan, por favor, faça as ondas à casa. Bolinho, né? Faça as ondas à casa. O que você mostrasse pro pessoal? Que você virasse depois, só pro pessoal ver a textura. Juan, aqui, não é pra mim e pra você, não. É só um pedacinho pra mim. Perdeu a medida mesmo. Perdeu a mão, literalmente. Nossa, a textura dele é linda, cara. Tranquilo. Cara, que ele fica bonito demais. Vai fazer sucesso na Françoise, garoto. Cadê, cadê? É um garfo, é isso. Pega um garfinho pra mim. Faz favor. Obrigado, querido. Colher. Isso. Juliana, solta a música aí agora, vai. Solta o som. Voltei sem querer voltar. Por favor, Ju, bota palmas aí pra uma, vai. Aí. Juan, meu amigo, vou falar uma coisa pra você. É um prazer sempre te ter no programa. Quero te ver na França sim. Nós todos estamos engajados em levar você pra França. Porque eu acho que o sonho, quando ele é sonhado em conjunto, ele se torna realidade. Isso é verdade. Não é? Deus. Deus abençoe você. Maravilhoso. Agora eu vou falar uma coisa pra você. O sabor da canela e do cravo faz toda a diferença. Sim. É, fica maravilhoso. Fantástico. Como errar? Banana com canela. Não, não tem com prazer. Não tem. Como é que você termina o programa? Ponto da banana, hein? Oi? Qual o ponto da banana? Então, se ela estiver verde, não tem problema. Pode amassar e colocar junto, que quando assa, é a mesma coisa. Então... Isso, e com certeza os senhores devem querer saber também, tá? Ó, Juan, a gente vai ficando por aqui. O programa também terminando agora. Espero que os senhores tenham curtido aí. Muito obrigado. Você está desde o início aí comigo. Mas, está na hora de dar tchau, tá? Fiquem com Deus. Boa semana e até semana que vem. Ah, está no YouTube, tá? Entra lá que nós já estamos agora em tempo real. Beleza? Valeu. Obrigado. Vamos lá. Está lá, cara. Obrigada. Água. 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 Água.